Como foi e está sendo a pandemia na visão de empresários e trabalhadores? Protocolos de segurança, reabertura de estabelecimentos e agora a expectativa da chegada da vacina para a semana que vem. Esses são temas do nosso programa Democracia de hoje, que apresenta agora os seus convidados. Estão com a gente em conexão por videoconferência o Alisson Rodrigues Martins, ele que é assessor de relações governamentais do Sindilojas Porto Alegre. Também Luciano Fetzner, presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. E Vitor Augusto Corr, presidente da FCDL, Federação das Câmaras de Dirigentes e Logistas do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença, é um prazer estar conectado com vocês nesse nosso programa Democracia. E nós abrimos desde março, convidados, com uma questão, perguntando como foi o impacto, como foi a reação de vocês, as limitações. E até agora, passados 10 meses, já podemos tirar muitos ensinamentos desta experiência trágica e que paralisou o mundo por vários momentos. Então, eu começo pelo Alisson Rodrigues Martins, como é que foi e está sendo para ti, do ponto de vista pessoal, profissional, em relação à instituição que tu estás representando, Alisson? Por gentileza. Obrigado, Antônio. Primeiramente, desejar um bom programa e aos meus colegas e também aos ouvintes. Um pouco da minha visão, eu que sou assessor e trabalho aí na frente do computador, dentro do ar-condicionado, eu pude fazer uma quarentena em casa, me cuidando e seguindo todos os protocolos. Mas a gente sabe a dificuldade que é para o trabalhador que não pode fazer esse sistema. E principalmente do empresário e aí do meu setor que eu represento, que é o empresário varejista, aquele comerciante que está dentro do shopping ou está dentro de uma loja de rua, a dificuldade de implementar esse sistema de trabalho. Porque a gente viu uma diminuição muito grande do trânsito na rua, dos consumidores, né? E aí com uma certa razão, né? Porque a gente precisa se cuidar, manter um distanciamento, mas a gente vê a dificuldade que é principalmente agora com os protocolos que nós ajudamos, aqui o Cindy Lloyds ajudou a construir com a prefeitura na gestão passada e na gestão atual, a construir protocolos que a gente possa transmitir segurança aí para os trabalhadores, né? Então reforçando algumas coisinhas como sempre passar o álcool em gel, se você tem algum sintoma, seja febre, algum sintoma de covid ficar em casa e também a gente montar alguns outros protocolos aí para como estão dentro das lojas, né? Por exemplo, provar uma roupa, distanciamento entre os funcionários e tudo mais. Isso são coisas que moldaram muito 2020 e que é uma coisa que o pessoal está denominando agora um, entre aspas, um novo normal, né? Mas a gente precisa ter, entender um pouquinho que a gente teve um grande choque de vendas, né? E aí um grande choque de receita e que agora a gente se prepara para um 2021 um pouquinho mais esperançoso, então o varejo ele é sempre muito otimista, né? E agora a notícia agora da vacina para o dia H e da hora H já tem dia marcado, né? Então a gente fica um pouquinho esperançoso aí, vamos esperar como é que vai ser aí um 2021 aí um pouquinho otimismo com realismo. Muito bem, muito bem, Alisson. Luciano Fertz, né? Presidente do Sindibancários. Como é que foi esse impacto para ti pessoalmente, nas relações de trabalho, para o próprio sindicato, né? Porque estava falando o Alisson que muitos, na posição dele, no ar-condicionado, podendo fazer um teletrabalho, foi mais tranquilo. Mas muitos trabalhadores não tiveram e não têm essa chance, essa oportunidade. Por gentileza, Luciano. Bom, muito obrigado pelo espaço. Agradeço em nome dos bancários, que é o espaço oferecido para nós para esse debate. Primeiramente, desejar aí uma boa conversa, um bom debate aí ao Vitor Hugo, ao Alisson, ao Antônio, que está aqui conduzindo esse programa no dia de hoje. Até o ar-condicionado é uma questão um pouco relativa, né? Porque, segundo as orientações da OMS, dentro do espaço onde se está exercendo atividade laboral, é proibido a utilização do ar-condicionado por conta da pandemia, janelas abertas, enfim, uma série de protocolos que nós tivemos que aprender ao longo dessa pandemia, né? Eu, enquanto empregado, que é um dos bancos que todos se enquadram na legislação atual, que coloca os bancos, os bancários, como serviço essencial, né? Ou seja, obrigados, por uma série de razões, a manter as atividades abertas, não importa em qual situação. E, com o plus de termos tido, através da Caixa Econômica Federal, a questão do pagamento do auxílio emergencial, tivemos longos e duros debates com os banqueiros e com a sociedade em geral, a respeito do trabalho dos bancários ao longo dessa pandemia. Desde o início dela, tivemos uma discussão bastante dura sobre a questão do outro propósito de segurança, seja a questão de uso de máscaras, de uso de álcool gel, divisórias acrílicas, do próprio distanciamento, limite de pessoas no recinto de trabalho, a necessidade de higienização constante, né? A necessidade de trabalho, revezamento de equipe, enfim, algumas dessas coisas se conseguiu avançar logo no início da pandemia, outras foram gradualmente, outras não se conseguiu a compreensão, né? Da sociedade e dos próprios empresários, da necessidade, por exemplo, de se ampliar o horário de atendimento dos estabelecimentos para diluir as aglomerações, de se efetivar testagens preventivas, mas acredito que agora, com que a vacinação finalmente está se aproximando da realidade brasileira, nós podemos, jamais diminuindo o cuidado, mas sim somar a vacina aos cuidados que nós aprendemos ao longo desse processo, continuar aí protegendo o máximo possível de vidas e garantir que essa pandemia passe e a sociedade possa retomar como um todo aí a sua normalidade, superando, inclusive, todas as dificuldades econômicas que o processo todo causou. Nós estamos esperançosos, nesse eu acho que é o primeiro recado. É, é importante é isso, ter esperança, né? O realismo com esperança. Vamos para Vitor Augusto Corr. Por gentileza, presidente, como é que foi esse impacto, como é que foi a tua rotina pessoal e como é que foi o impacto nas relações de trabalho da entidade que tu estás representando? Antônio, é muito boa. Antônio, eu cumprimento a ti e ao programa e a alegria também de poder participar, a democracia, cumprimentando também os nossos amigos que estão debatendo também conosco, o Alisson e o Luciano. Bem, pessoalmente a minha rotina mudou muito pouco, com exceção a obediência e o seguimento aos protocolos. Na realidade, para o varejo, para o comércio, onde nós estamos na liderança da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado do Rio Grande do Sul e onde nós temos 108 CDLs ligadas à Federação e mais cindilojas e associações comerciais que usam o nosso serviço de SPC, foi uma situação completamente inesperada e uma situação que gerou uma sequência de resultados desastrosos. Nós tivemos aí praticamente 10 mil empresas que foram fechadas, que foram encerradas as suas atividades em razão desta pandemia. Nós sempre procuramos argumentar e buscar levar situações para que se amenizasse todo este cenário e inclusive buscando uma conversa com o governo do estado, com as prefeituras, especialmente a prefeitura de Porto Alegre, e onde nós havíamos orientado a todos os lojistas e isso foi feito no comércio, seguimos os protocolos da Organização Mundial da Saúde, também do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde da capital do estado e das diversas secretarias de saúde de todos esses municípios que eu elenquei aí, que são nossos afiliados. Infelizmente, os protocolos, no nosso entendimento, foram equivocados, muito rígidos, cercearam atividades e criaram uma situação muito difícil econômica para o varejo do estado do Rio Grande do Sul e do país e o mundo todo. Nós, desde o início, defendíamos de que a nossa carta magna fosse respeitada, que as atividades continuassem desde que obedecidos criteriosamente os protocolos, ou seja, o álcool em gel sendo utilizado, a máscara, o espaço, a limitação de pessoas adentrarem nos comércios, enfim, todos aqueles protocolos que foram estabelecidos por um órgão de credibilidade como a OMS e o nosso Ministério da Saúde. Infelizmente, isso não aconteceu. Então, o que aconteceu no varejo realmente é catastrófico e nós vamos levar muito tempo para recuperar isso. Isso, logicamente, que nós estamos muito otimistas, como os debatedores já falaram, com a questão dessa celeridade da vacina e que alguns criticam, mas que nós sabemos, e pelos estudos e a história nos mostra que uma vacina tem um tempo muito longo para ter uma eficiência, digamos assim, com o máximo de segurança possível. Agora, com essa vinda, então, da iniciação da vacinação, o início da vacinação, nós estamos muito otimistas e o próprio ministro já falou que dentro do mês de janeiro ainda estaremos tendo a disponibilidade desse serviço. E isso, certamente, ajudará a minimizar todo esse prejuízo que foi ocasionado. Nós sabemos que o povo brasileiro, o povo gaúcho, é um povo muito determinado, resiliente, e estamos aí dispostos à retomada e buscarmos novamente, então, os quadros que foram encerrados, os empregos que foram extintos e fazer com que nós tenhamos o desenvolvimento na linha ou na trilha dos nossos projetos. Perfeito. Voltando para o Alisson. Alisson, em relação a CINDI Lojas, que reúne as lojas aqui de Porto Alegre, qual foi o peso, em termos, já que o Corro está falando de prejuízos, o impacto econômico para vocês? E já seguindo aqui pela tua função, que é manter essas relações com os governos, como é que foram essas relações? Principalmente na questão do distanciamento controlado, esse sistema de bandeiras, que, segundo a gente sabe e ouviu muito, críticas em relação a que isso geraria muita insegurança, isso gerou insegurança nesse período. Como é que foi essa relação? E começando pelo impacto econômico que vocês tiveram. Olha, o impacto econômico foi sentido muito grande sobre o setor de varejo e de serviços. Foi um grande impacto, principalmente o pessoal de eventos e o pessoal que, olha, o vestuário a gente viu um impacto de mais 60% ao longo de todo o ano. E a gente tem um comparado aqui para a cidade de Porto Alegre, que a gente tem quase 20 mil empregos que foram retirados do estoque de trabalho. Então foram 20 mil empregos que não conseguiram ser repostos até agora. E a gente tem um comparativo também de 20% de empresas que fecharam aqui em Porto Alegre. Então a gente tem um comparativo de lojas que fecharam em torno de 10 mil somente aqui no entorno. A gente tem 130 mil lojas que fecharam no Brasil inteiro. E isso é muito maior do que aquele baque que nós sentimos na crise de 2016. Então essa é uma crise que nós sofremos como nunca tínhamos sofrido na história. E nós sempre reforçamos, assim, nossa relação com os governos é sempre muito de diálogo. Então quando nós propomos e sentamos as conversas, os protocolos, nós sempre defendemos que, olha, o comércio tem que se manter aberto. A gente entende que é necessário ter uma certa restrição daquelas pessoas que não podem estar circulando, né? Então a gente sempre defendia que as pessoas que tinham muito mais idade, que pudessem ficar em casa e que ficassem, mas que as pessoas que trabalham, que precisam consumir, que consumissem e que estivessem circulando com todos os protocolos, né? Nós sempre reforçamos aí o uso do álcool gel e o uso das máscaras e do distanciamento social, porque nós sabemos que a contaminação não está acontecendo dentro das lojas, seguindo todos os protocolos, né? Principalmente nós temos agora no sistema vermelho a checagem de temperatura, né? E agora o prefeito Sebastião Mello emitiu agora uma autodeclaração de que se você tem algum sintoma de Covid, seja você o trabalhador, né? Que você faça essa autodeclaração e fique em casa, vá procurar um posto e retire alguns dias, né? Até que você esteja bem para retornar efetivamente ao trabalho, né? Então isso aqui é tudo muito importante para a gente exemplar que quando a gente teve esses picos, né? De contaminação, não é por culpa das lojas e foi sempre isso que nós defendemos, né? Que olha, não é o momento para nós fazermos aglomerações sociais, não é o momento para nós fazermos grandes eventos, não é o momento para nós sairmos abraçando, dividindo talheres, né? Fazendo aglomerações em parques, agora também no final do ano foi uma questão muito complicada que nós reforçamos que, olha, se for encontrar familiares, amigos, façam com distanciamento, façam uso de máscara, sigam os protocolos, porque é nesses contatos que acabam tendo maior contaminação e não acontece dentro das lojas, né? Até uma das coisas que nós reforçamos e que nós batalhamos bastante foi para justificar que a prova de roupas, aquelas que não passam pela cabeça, né? Uma bermuda, uma camisa como essas que eu estou vestindo agora, que é de botão, você tem total segurança para vestir ela e depois colocar ela, a roupa que foi provada, né? Coloca ela em um lockdown, uma quarentena ali por 48 horas, passa um desinfetante, passa um vapor, né? Para descontaminar ela, então tem toda a segurança e isso tudo isso que a gente tentou trabalhar junto com o governo, porque a situação realmente não foi boa em 2020, as empresas tiveram que se reinventar, tiveram que entrar no mundo digital para conseguir conciliar um pouco essa venda casada, né? Porque as lojas tiveram fechadas dois meses, né? Então elas tiveram que correr atrás aqui em Porto Alegre, então isso aí foi muito duro, principalmente no caixa, né? A gente teve uma certa muleta, como diz a Patrícia da Fê Comércio, que foi o auxílio emergencial para dar um colchão de renda, a gente teve o sistema agora do teletrabalho, que teve dentro da nossa convenção coletiva e também da suspensão de trabalho, né? Então a pessoa continuava empregada com um salário reduzido, parcialmente o governo pagava, mas ela ficava em casa no período que as lojas tiveram fechadas e também nós tivemos aí um pouquinho de entendimento da população de, olha, é preciso comprar localmente, né? Então foi isso, algumas coisas que ajudaram a segurar um pouquinho, mas 2020 foi um ano bem difícil, né? Poderia falar aqui horas e horas, mas assim, só para resumir, foi um ano difícil, isso é verdade, as lojas que sobreviveram são realmente sobreviventes, né? Elas se adaptaram e tiveram que lutar muito para permanecer aqui. Vamos continuar seguindo todos os protocolos para que o comércio siga aberto, né? E essa é uma coisa que a gente vai sempre defender, né? Agora a economia não pode parar, a gente precisa preservar vidas, mas seguindo os protocolos, todo mundo podendo fazer pequenos sacrifícios, né? Como agora não vamos fazer aglomeração, a gente quando tiver a vacina vai estar tudo muito melhor e a nossa economia vai decolar. É isso que a gente espera. Muito bem. Luciano, a gente continua falando nas aglomerações, a gente continua observando, infelizmente, muitas aglomerações, né? Em bares, agora na região das praias também, mas existem aglomerações que são impostas, que não tem como o trabalhador fugir delas, que é, por exemplo, no transporte público, né? Que é uma realidade que acaba aglomerando. Essas dificuldades. E tu estavas falando no início sobre essa campanha dura, né? Firme do sindicato desde março. Como é que, em detalhes, como é que ela se deu, ela continua acontecendo? E como é que é essa relação? E o quanto os trabalhadores conseguiram ser conscientizados e responderam bem a essa campanha do Sindibancários? Então, sim, nós estamos com a campanha permanente, que é um caso do som, circulando nas agências bancárias, diariamente dialogamos com os bancos e com os bancários, no sentido de construirmos um ambiente que seja o mais seguro possível. Agora, nós temos a avaliação de que, infelizmente, como no exemplo do transporte público, que foi reduzido o número de carros nas ruas, com o argumento do custo, mas que é uma coisa que o Estado deveria ter arcado com o custo de manter o número de carros justamente para não ter aglomerações de pessoas dentro dos ônibus, né? Nós falamos que, infelizmente, muitos políticos e muitos setores da sociedade deram um grande destino no pé, que inclusive joga o interesse coletivo, que é a questão do chamado negacionismo. Não é por acaso que os Estados Unidos e o Brasil têm dois entre os piores cenários da pandemia a nível mundial. Porque, ao invés de se focar exclusivamente na questão da importância dos protocolos, como colocou o camarada Victor Hugo antes da sua fala, muitos optaram por focar na negação da gravidade da situação. E essa negação da gravidade da situação se agravou no período eleitoral, inclusive. Muitas vidas foram perdidas, muitos prejuízos ocorreram e vemos mundo afora exemplos de países que tomaram medidas radicais logo no início, o que importou aquele período crítico da pandemia e ajudou tanto a conscientização da população quanto não permitiu que o impacto econômico fosse tão violento para a classe empresarial. Eu insisto que há um erro grave em ter sido, por exemplo, reduzido o horário de atendimento no comércio, nos serviços, ao invés desse período ter sido alargado com o revezamento de equipes e com restrição da quantidade de pessoas. Para mim isso não faz o menor sentido. E não é porque a vacina está chegando agora que esse debate precisa ser deixado de lado ou tenha menos importância, porque também temos que ter consciência de que o processo de imunização vai se estender por muitos meses ainda até ser realmente efetivo. Então ainda há muito a ser conscientizado com essa avaliação, ainda há muito cuidado a se formar e isso é papel de todos nós, tanto dos sindicalistas, dos trabalhadores, dos universitários, dos políticos, enfim, é uma questão social, acho que cada um de nós estávamos sempre fazendo debate democraticamente com o que estamos fazendo hoje em dia. Sim, sim, esse é o nosso democracia. Eu quero ver com o Vitor Augusto Corr sobre essas questões que estamos abordando, Vitor Augusto, e também falando dessa relação com os governos, que eu comentei com o Alisson, porque nós tivemos muitas vezes não uma sintonia perfeita entre decisões do governo aqui de Porto Alegre, com o do Rio Grande do Sul, uma outra ideia nacional. Isso gerou, imagino, muita incerteza. Como é que vocês imaginam que isso possa agora, a partir de agora, ser conduzido, e a expectativa aqui na capital, onde tem o maior número de estabelecimentos comerciais, pelo atual prefeito, que sinalizou no início uma flexibilização. Eu não sei se isso pode gerar uma certa insegurança, ou vocês acreditam que o caminho é esse mesmo, é flexibilizar? Olha, Antônio, é verdade. Nós tivemos dificuldades muito grandes na conversa com o governador do Estado, inclusive o primeiro comitê de crise, eu fazia parte, e eu discordei de alguns economistas, alguns inclusive que não estavam no país, e que afirmavam que o comércio tinha um poder de fogo de ficar com até 37 dias de suas atividades fechadas ou cerceadas de abertura. E eu discordei disso, porque eu sou um comerciante, eu sempre brinco que eu sou um bodegueiro, porque o comerciante que atua no interior, ele tem um contato direto com o seu cliente, o nosso raio de atuação, ele é menor do que as grandes redes de varejo, e as que têm um varejo, digamos, de uma performance em rede, e nós então vivenciamos o dia a dia dos nossos clientes, também temos aí uma facilidade de interpretar melhor as suas necessidades, e nós afirmávamos que isso era impossível, porque quando há um feriadão e nós temos as nossas atividades por três dias aí fechadas em razão de decisões de sindicatos, e enfim, a obediência aos acordos que são feitos, nós temos dificuldades de fluxo de caixa na retomada do negócio, o varejo ele mudou muito, ele é extremamente flexível, e ele precisa se adaptar às realidades, hoje nós temos a realidade do comércio virtual, do e-commerce, e isso se reflete nas nossas atividades de rentabilidade, o lucro no comércio é cada vez mais escasso, menor, e nós ganhamos no giro, então nós dizíamos isso naquele comitê de crise, que era impossível acontecer isso, e que nós precisaríamos, aquilo que o Luciano fala com muita propriedade, a extensão do horário de atendimento, justamente para que a gente combatesse esse, essa, digamos assim, o apúmulo de pessoas, de gente circulando dentro dos nossos comércios, mas infelizmente, nós não fomos ouvidos pelo governador, e nós inclusive, acabamos saindo desse comitê, porque as decisões ali tomadas, elas viram em contrariedade à atividade econômica, e a todos os setores produtivos, nós tivemos aí, decisões como a indústria, que hoje é um reflexo, que está acontecendo no varejo, com a escassez de produtos, as fábricas não conseguem produzir o suficiente que é demandado, e hoje se tem problema de matéria-prima, uma série de problemas que foram ocasionados nessa situação, e agora, com essas novas medidas, e com o resultado que esses governantes certamente analisaram, porque, na verdade, um problema só se resolve quando a gente entende ele na sua complexidade, e eu também tenho consciência de que a pandemia era um fato novo, e que tanto o governador do Estado, o Eduardo Leite, como o prefeito Marquesan, naquela ocasião, não conheciam, assim como nós também, e tomaram aquelas decisões que, no nosso entendimento, eram equivocadas, e agora, diminuindo a rentabilidade, a receita do Estado, a receita dos municípios, os negócios, e o setor produtivo, tendo um fechamento de várias empresas, certamente, revisaram aquelas suas decisões, e flexibilizaram. O prefeito Melo, eu acredito que, de uma forma muito assertiva, entrou, assumiu a gestão, o executivo da capital, e tomou decisões acertadas, fazendo essa flexibilização, mas dentro de um contra, digamos assim, de uma situação de obediência aos protocolos, e não podemos vacilar de momento nenhum, e isso nós afirmávamos, porque o nosso maior patrimônio, Antônio, e Alisson, e Luciano, de um comerciante, é o cliente, então nós precisamos preservar a vida desse cliente, e isso nós defendemos, e vimos hoje com bons olhos, essas medidas que os governantes estão tomando, inclusive agora, com a bandeira preta, quando dá o zero a zero, podem adotar as medidas da bandeira vermelha, então aplausos a eles, porque o erro, ele serve para uma experiência, para nós redirecionarmos, então, as próximas decisões. Muito bem, muito bem. Vitor Augusto Corr, presidente da FCDL, Luciano Fetzner, presidente do Cinde Bancários, Porto Alegre e região, Alisson Rodrigues Martins, assessor de relações governamentais do Cinde e Lojas, aqui de Porto Alegre, são os nossos convidados do Democracia de hoje, que vai para um rápido intervalo, e nós voltamos na sequência. Voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia, que hoje, mais uma vez, enfrenta essa questão da pandemia, conhecendo mais da visão de empresários e trabalhadores sobre esta grande crise que nós estamos enfrentando desde março de 2020. E também, vendo agora, nessa segunda parte, a expectativa para 2021 com a chegada da vacina. Nós estamos em conexão, por videoconferência, com o Alisson Rodrigues Martins, ele que é assessor de relações governamentais do Cinde Lojas de Porto Alegre, com o Luciano Fetzner, presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, e com o Vitor Augusto Corr, presidente da FCDL. Voltamos, Alisson. Bom, nós tratamos aí desses impactos todos, como é que foi esse balanço de 2020, nós estamos agora pensando em expectativas para 2021, mas nesse programa Democracia, nós entrevistamos recentemente alguns especialistas, e em específico, o que me chamou muito a atenção, que é o centro, o chefe do Centro de Infectologia, do Hospital de Clínicas, que é uma referência aqui de Porto Alegre e do Estado para essa questão da Covid, e ele fala assim, que há uma preocupação, e vocês todos demonstraram isso, que é preciso manter os protocolos, mas que há uma preocupação, porque a ideia da vacina pode gerar um relaxamento, uma descontração, e achar que as coisas estão resolvidas, e até foi colocado pelo Luciano na abertura. Eu queria ver assim, a preocupação segue em 2021, a expectativa em relação ao trabalho que vocês, imagino que realizam com as lojas, com os lojistas, e os lojistas com os seus funcionários. Como é que deve ser isso para esse ano? Que ainda teremos um ano muito parecido com o ano anterior, não é? Sim. Olha, minha primeira e única recomendação é de nós seguirmos os protocolos que são recomendados, né? Então, a gente já vê que no cenário brasileiro, nós teremos que continuar usando a mastra, até que as autoridades digam que a maior parte da população já está imunizada, que já está tudo seguro, para nós começarmos a relaxar. Até lá, nós precisamos manter uma visão realmente de águia, para manter a higiene, manter a desinfecção com álcool gel, manter o distanciamento social, e muito importante, como o Luciano e o Vitor falaram aqui, de nós também mantermos algumas coisas que não são diretamente de nossa responsabilidade, que são responsabilidades dos governos que precisam ter sensibilidade, como, por exemplo, extensão de horário para evitar aglomeração, extensão das rotas de ônibus para evitar aglomeração dentro dos lugares públicos, isso é uma coisa que a gente precisa manter para 2021 e até incrementar, aumentar um pouco, porque nós sempre defendemos que, olha, é importante ter o trânsito dos trabalhadores e o trânsito também do comércio, muitas vezes, eles acabam fazendo um overlap, que é ficando um em cima do outro. Então, se a pessoa que vai consumir puder ter horários um pouco mais estendidos, ela vai poder fazer melhor uso e melhores escolhas de horários para não acabar pegando aqueles horários de rush, são grandes aglomerações dentro do transporte. Então, essas são pequenas coisas, são grandes recomendações que nós vamos continuar mantendo dentro da nossa campanha, que é constante, aos nossos lojistas, nós mantemos aí com PDVs, diversas redes sociais, programas de TV, rádio, para que as pessoas continuem se cuidando, continuem usando máscara, seja na rua, seja dentro das lojas, continuando mantendo o distanciamento social para a gente manter o comércio e a economia aberto. Essa é a nossa defesa. Porque nós temos, assim, essa questão da lei, que nós temos tantas leis, mas que se repete sempre, precisamos fiscalizar, precisamos estar atentos. Tem um caso agora que eu vi recentemente, que tem muita gente já nas praias, e tem muito carro entrando na faixa de areia, o que é absolutamente proibido por questão de segurança. Então, a prefeitura vai lá e informa, nós temos um, até existe uma lei de 91 tratando sobre isso, impedindo isso. Aí, a prefeitura comunica, coloca placas. Bom, as pessoas retiram as placas e os carros continuam entrando. Quer dizer, qual seria a saída? Bloquear. Bom, eu só estou dizendo, usando essa figura para ver o quanto esse trabalho de conscientização basta ou é preciso um trabalho de fiscalização. e se as lojas estão, na tua visão e pela tua experiência no teu trabalho diário, estão realizando esse tipo de fiscalização? Olha, pelo que eu vejo e pelo que são os relatos, realmente, elas têm seguido a risca, né? São poucas as reclamações que nós recebemos aí da prefeitura de alguma loja fugindo um pouco do protocolo, né? Nós sempre reforçamos, eles têm sim a consciência de que é necessário seguir os protocolos, né? Alguma coisinha que foge um pouco da crítica, né? Que é necessária. É, por exemplo, a restrição dos trabalhadores, né? A gente sabe que, por exemplo, dentro do protocolo a gente tem com o sistema de bandeiras, por exemplo, agora um sistema de bandeira vermelha, a gente tem um distanciamento obrigatório de seis metros dentro da loja. Poxa, se a loja tem 10 por 10, ela tem três funcionários, ela vai ter que infelizmente demitir um, né? Então a gente tem sempre entrado muito em conversa para a gente dizer, ó, vamos fazer uma rotação ou então vamos tentar, né? Colocar um pouquinho mais de espaço na loja, vamos reduzir um pouquinho o estoque que é um mostruário que é totalmente difícil para a gente não precisar demitir um funcionário, né? E a gente tenta sempre sensibilizar o governo que, olha, se a pessoa está com a máscara, se a pessoa já foi desinfectada ali, né? Com álcool gel na entrada e se a pessoa já foi medida a temperatura, a chance de infecção dela é íntima, né? Então, sim, é preciso ter esse cuidado e os lojistas, eles mesmos se fiscalizam, né? A gente tem diversas histórias aqui no Brasil e até aí notícias rodando, né? Em grupos de WhatsApp, na TV, enfim, de pessoas filmando e se sentindo tolidas da sua liberdade de não poder entrar numa loja porque elas não estão usando máscara, né? Então os próprios funcionários e gerentes das lojas não têm deixado isso acontecer, então precisa também ter uma consciência da população de que, olha, é necessário sim usar máscara porque é uma proteção de você para os trabalhadores e o empresário que vai estar naquela loja, né? E que tem família ao retornar em casa e nós também dos empresários e dos trabalhadores a você, cliente, porque a gente também sabe que você tem uma família para voltar para casa, né? Sim, sim, e muita gente envolvida, né? Nesse processo. Luciano, nós conhecemos aqui até pertinho da Assembleia a sede do Cine Bancários, na ladeira e principalmente porque muita gente, eu frequento muito o Cine Bancários frequentava antes da pandemia, quer dizer, mais, né? A arte, né? A cultura teve um impacto muito grande, né? Sofreu com esse período, com esse processo. Você, no trabalho administrativo do sindicato de conexão, de trabalho de relação com os bancários, isso, ele continua acontecendo dentro de alguma normalidade? Continua sendo efetivo esse trabalho? Bom, nós optamos aqui na atividade presencial do sindicato se colocar o mínimo possível de contato físico humano. Por exemplo, no cinema, logo das minhas das pandemias, nós não tivemos fechado, há duas décadas de nada fechado, até porque nós acreditamos que temos que dar o exemplo daquilo que estamos cobrando do mundo. E, feliz, da pandemia, eu acredito que seja efetivo ao máximo de um contato potencial, agendamento de atendimento, resolver situações via online. para nós é fundamental dar o exemplo em relação a isso. Dentro da tua campanha, Luciano, da campanha que tu estava colocando, que falaste que circulam até carros de som próximo aos bancos, esse trabalho está muito direcionado aos bancários, naturalmente, porque é um sindicato da categoria, mas o quanto os clientes são beneficiados com o trabalho de conscientização a partir dos bancários e na relação, no diálogo com os donos dos bancos e as gerências. O quanto as pessoas saem também favorecidas com esse trabalho? o seu caso tira um ponto que é muito motivo de debate por nossa parte, porque o cliente ele precisa do serviço, até por isso, isso justifica o serviço bancário ser caracterizado como um serviço essencial hoje na administração da S&P. Então, esse processo que nós optamos por fazer de diariamente estarmos de som circulando pela cidade procurando contribuir para o processo de conscientização da população, é bom para os bancários e bom para a população, porque muitas vezes a pessoa tem um hábito até de ir ao banco para resolver determinada coisa que pode ser resolvido pelo telefone ou com um agendamento ou um contato prévio ao atendimento presencial existe a questão da fila e até mesmo a questão do transporte público para acessar o local de atendimento porque nós falavas antes na questão das expectativas para 2021 uma delas na minha opinião é justamente que a cultura do cuidado e isso inclui até mesmo o transporte público se consolide no futuro próximo na sociedade porque quando a gente para para pensar o quão absurdo era há um ano e dois atrás quando o cidadão entrava num dia de chuva num dia de calor num ônibus botado sem máscara a gente consegue entender o porquê que agora nesse ano de pandemia nós conseguimos perceber que reduziu drasticamente o número de ocorrências de doenças respiratórias não é só a covid-19 que está sendo prevenida quando nós utilizamos uma máscara quando nós higienizamos as mãos quando nós levamos a mão ao rosto isso previne uma série de outros adolecimentos que uma expectativa positiva que pode se ter para 2021 não é essa que nós melhoremos essa isso vale para tudo vale para tudo é bem pensado tem a influência que todos os anos nos atinge quer dizer eu acho que essa ideia esse hábito da máscara vai persistir imagino em situações como essa de aglomerações por muito tempo talvez ad eterno Vitor Augusto Corr vamos falar um pouquinho da expectativa frente a toda essa questão que nós já abordamos esse balanço que foi muito ruim da crise econômica da perda de tantas vidas que nós tivemos nesse país e no Rio Grande do Sul fechamento de estabelecimentos esse número surpreende impressiona não surpreende mas impressiona são 10 mil empresas colocadas por ti aí no bloco anterior expectativa a partir de agora com a vacina que ainda claro nós teremos ainda uma situação de risco e de cuidados nós temos aí esse risco também das novas variações e cepas do coronavírus mas frente a tudo isso como é que tu estás enxergando 2021 e quanto tempo para recuperar a economia do ponto de vista do comércio do Rio Grande do Sul Olha Antônio na verdade assim vários assuntos muito interessantes foram abordados nos meus companheiros de debate por ti a questão cultural no país é problemática existe legislação a legislação não é cumprida e muitas vezes sem possibilidade inclusive de fiscalização frente a toda essa infraestrutura toda essa situação toda que nós vivemos no país e que nós tivemos grandes gargalos que impedem isso como entrada de automóveis na área de areia ocasionando ali risco de acidentes graves de atropelamentos enfim mas nós precisamos ser persistentes especialmente nessa questão dos protocolos de saúde que as próprias autoridades estão nos alertando de que a vacina virá mas que isso vai levar um tempo até que todo digamos assim entre aspas o rebanho seja vacinado e que isso tenha seu efeito e o Luciano ele colocou com muita propriedade essa questão da máscara no trem no ônibus o que resultou na diminuição de infecções respiratórias em um número significativo e certamente se nós adotássemos essa cultura onde houvesse aglomeração ou a utilização da máscara que todos nós soubemos que é extremamente ruim eu por exemplo não consegui me adaptar então eu procuro sempre quando eu estou sozinho e que não há risco de contaminação eu tiro a máscara imediatamente quando estou nessa situação e assim são as pessoas e no comércio nós temos notado que os comerciantes os empresários do varejo eles têm seguido a risca os protocolos inclusive orientado as pessoas porque nas cidades do interior é mais fácil essa visualização e fiscalização de quando uma pessoa adentra num comércio e não está usando a máscara o próprio comerciante no início da pandemia já disponibilizava máscaras para aqueles seus clientes que esqueciam que não tinham o hábito ou que achavam que não era tão necessário isso vai seguir e certamente vai auxiliar muito agora a questão do consumo nós sabemos que aí existe uma bolha de consumo refreada nós sabemos também que existe um dinheiro circulante a maior também devido esse auxílio emergencial por parte do governo federal e onde nós tivemos esse volume de dinheiro aumentado e que ele é medido através dos depósitos bancários à vista e do dinheiro que nós temos em casa na gaveta na carteira o dinheiro circulante em praticamente 52% em relação a 2019 e nós vimos também um resultado na caderneta de poupança de quase 170 bilhões de superávit entre o que foi sacado e o que foi depositado e isso tudo em resultado da pandemia que as pessoas não saíam não haviam festas não haviam atividades eventos agora nós vimos as salas de cinema retornarem ainda com um número bem pequeno de pessoas que frequentam e isso resultou nesse montante e que certamente na medida de que nós avançamos com o combate à covid-19 a vida volta ao normal e aqueles que estão preparados certamente terão aí um resultado muito positivo e nós temos que nos preparar para isso como comerciantes nós temos orientado a todos os presidentes de CDL a todas as diretorias e aos associados dessas CDL para que se adaptem imediatamente a essa nova realidade que existe especialmente no e-commerce na venda virtual e nós sabemos que muitos comércios de pequeno porte eles não têm a capacidade de investimento para fazer uma loja virtual mas que tem o benefício das redes sociais e que tem se utilizado bastante como WhatsApp e Instagram e esta é uma situação nova e que nós precisamos sim estarmos atentos e especialmente também o que vai demandar muito e que vai servir como parâmetro é um atendimento personalizado e que ele fará a diferença nesse ano de 2021 então nós temos uma expectativa de um crescimento no Rio Grande do Sul das vendas entre 4,5% até 7% é um número alto mas pode acontecer sim porque vários fatores estão contribuindo com isso por exemplo a Selic hoje se mantendo em patamares baixos como 2% talvez se suba um pouco 2,5% ela é muito favorável um dólar que é favorável também a exportação e as cidades onde tem indústrias que exportam isso é um dinheiro novo que circula e que certamente ajudará na recuperação dessas empresas que sobreviveram a toda essa situação catastrófica que nós vivemos Duas questões falando em poupança que ficou muito dinheiro retido na poupança mas nesse ano infelizmente as pessoas que deixaram na poupança perderam para a inflação esse detalhe que foi um dado de forma elevada até e para finalizar perderam para finalizar se viesse agora vindo a vacina com uma reforma tributária na sequência um pacote o que tu acharia? Muito bom eu ainda no meu entendimento Antônio eu acho que a reforma administrativa ela é mais importante e mais necessária para a estrutura e infraestrutura do país através de uma reforma administrativa nós conseguiríamos enxergar de uma forma mais clara a matriz tributária e nós entendemos que a matriz tributária ela precisa ser ampliada e não majorados os impostos ou as alíquotas nós precisamos sim fazer com que por exemplo 17% do nosso PIB de produtos que tem origem duvidosa como contrabandos e produtos que de forma ilícita entram no país e que não contribuem com a matriz tributária serem atacados de uma forma mais contundente e feito isso nós certamente poderemos desonerar muitas alíquotas que na verdade não estão atingindo o seu objetivo mas que estão onerando o custo Brasil eu tenho o privilégio de participar de uma comissão que está estudando aqui no Rio Grande do Sul a redução do custo Brasil e tu sabes isso muito bem tu és uma pessoa muito bem informada e que está sempre a par dos acontecimentos hoje um trilhão e meio de reais são retirados do mercado a título de custo Brasil que não é necessário então tu colocasse muito bem a reforma tributária viria de uma forma de que esse desenvolvimento fosse acelerado e que nós tivéssemos mais geração então de riqueza renda e gerar empregos porque existem muitas pessoas com formação que estão desempregadas e não tem oportunidades e além disso tudo o capitalismo ele é muito voraz e quando existe essa sobra de mão de obra também os valores pagos são menores nós estamos vendo aí o Luciano sabe isso muito melhor do que eu os bancos estão se reestruturando fechando agências diminuindo pessoas eu mesmo na minha loja eu tenho um correspondente bancário ou seja também sou bancário né e então os bancos as grandes instituições elas estão derivando seus negócios por uma terceirização reduzindo custos então eu acho muito muito importante de que a reforma administrativa acompanhada então nessa trilha da reforma tributária e também da reforma política pode contribuir muito com o país e com o nosso estado para se recuperar de uma forma mais rápida muito bem muito bem é se fala em 14 milhões de desempregados mas tem até uma expressão que foi criada que é chocante até ouvi-la que são os desalentados pessoas que simplesmente desistiram não tem tentaram durante anos e desistiram quer dizer se eles claro melhorando a economia se voltam voltam eles a procurar e aumenta até o o desemprego aumenta mas aí é porque há uma expectativa quero agradecer bom eu sou o primeiro espectador do do democracia eu quero dizer que eu gostei muito desse programa né isso deve a participação de vocês as colaborações as ideias né e a expectativa eu acho que nós conseguimos debater esse tema de forma muito satisfatória eu quero agradecer e dar aquele como de costume aquele minutinho que eu digo sempre que é um minuto de 60 segundos que já estamos sobre o tempo para começar para o Alisson para sua mensagem final por gentileza tá desligado obrigado obrigado pelo espaço nesse minutinho eu queria só deixar uma mensagem otimista né e um pouquinho realista né vamos voltar você que é empresário vamos voltar agora 2021 com uma garra um pouquinho mais forte vamos vender mais fazer um certo fluxo de caixa mais melhorado né e pode procurar o Sindy Lojas para material sobre isso sobre venda de e-commerce e para você que é consumidor por favor vamos voltar a circular um pouquinho mais nas ruas apostar um pouquinho no comércio local né acho que é importante nós reflizarmos isso para a nossa economia e conseguir dar um gatilho agora em 2021 agradeço a oportunidade um forte abraço a todos muito bem muito bem Alisson agora Luciano Fetzner presidente do Sindibancários Porto Alegre e região por gentileza Luciano bom nesse momento final eu gostaria de falar um pouco sobre emprego né infelizmente a economia se retraiu muitas empresas fecharam multinacionais saírem do país nesse momento complexo após décadas de exenções fiscais então esperamos que as empresas que tem capacidade de maneira de emprego no trabalhador tenham compromisso com isso o Vitor Alvogos tinha falado do problema dos e-commerce e das dificuldades com a rentabilidade os bancos falam de fintechs como disputa e argumento para reestruturações como foi citado mas acredito que não haja dúvidas aqui que existe no topo da cadeia alimentar do empresariado brasileiro empresas dentre as quais talvez as principais seriam os bancos que tem que ter o compromisso de manter os empregos além disso aproveito para mencionar a questão tributária rapidamente tivemos aí avanços agora em relação ao passivo da empreendida e precisamos urgentemente colocar no centro da pauta a questão da reforma tributária na nossa opinião pois há distorções graves no sistema tributário do Brasil injustiças e talvez até estudando sistemas tributários como os Estados Unidos por exemplo possamos avançar para algo mais desumanizado mais justo no nosso país e superar essa crise de forma proativa em todos os aspectos muito obrigado valeu obrigado Luciano Fetzner Vitor Augusto Corr tem o teu minuto caprichei no Corr no final agora o Deutsch muito bem Antônio primeiro agradecer a oportunidade de participar do programa democracia uma oportunidade de crescimento e conhecimento e dizer que o povo do Rio Grande do Sul é um povo resiliente um povo determinado que já enfrentou inúmeras crises inúmeros desafios e não vai ser dessa vez que nós vamos esmorecer e tu abordaste um assunto muito interessante que é uma depressão geral da população brasileira da população do Rio Grande do Sul em razão de toda essa situação econômica que nós estamos vivendo mas isso vai passar e nós vamos retomar e certamente a economia vai responder o que nós precisamos é compromisso exatamente dos governantes dos empresários o Luciano falou em algumas empresas manterem os empregos e não procurarem unicamente o lucro visando ele como o fator determinante nós temos uma responsabilidade social como empresários e não adianta nós empresários ganharmos dinheiro se a população está pobre se a população está carente e ter dificuldades então é hora de nós nos unirmos é hora de assumirmos cada um o seu compromisso e mantê-lo e persistir trabalhando com honestidade e exigir dos nossos governantes austeridade muito obrigado pela oportunidade meu amigo eu que agradeço amigo Vitor Augusto Corre presidente da FCDL do Rio Grande do Sul Luciano Fetzner presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre região Alisson Rodrigues Martins assessor de relações governamentais do Sindy Lojas Porto Alegre bom segue a segue a pandemia seguem todos os cuidados e em breve poderão ser novamente convocados para a gente fazer outro debate e acompanhar como é que está a partir do início da vacinação que tomara venha mesmo na semana que vem na próxima quarta-feira já tem até a hora H são 10 horas da manhã vamos estar atentos ao relógio então para ver se isso será realmente feito realizado para a saúde de todos os nossos brasileiros mas eu quero agradecer principalmente a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui o nosso programa democracia que tratou mais uma vez da pandemia não podemos fugir desta questão que é prepoderante nas nossas preocupações temos a expectativa da vacina então vamos seguir com fé no futuro com fé e esperanças em 2021 até o próximo programa tchau tchau tchau